Nobres colegas vereadores, internautas, assistência presente, nossos colaboradores também. Bom dia, vamos dar início à sessão ordinária. Só para comunicar aos que nos acompanham nessa sessão, nessa transmissão online, que nós tivemos problemas com relação à modificação do horário. Nosso estado não vai ter o horário de verão, e aí o Facebook ainda não alterou. Então, parece que o horário da transmissão está com uma hora a mais, pelo Facebook. É uma questão do Facebook em ajustar. O nosso programa da casa, do SAPL, que a gente faz a transmissão também, já está sendo alterado. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joaquim Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Neemias Rodrigues Lopes. Presente. Vereador Milton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presença de sessão em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Comunico aos senhores vereadores que já está sobre a mesa os livros para pequeno expediente, grande expediente também da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Sexta Legislatura 2017-2020. Legislatura atual. Sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2019. Matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária de nº 84, barra 2019. De Autoria do Sr. Prefeito, Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa. Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente na importância de R$ 2.427.500,00. Projeto de Emenda Modificativa de nº 10, barra 2019. De Autoria da Vereadora Gladys. Ementa. Dispõe sobre alterar o artigo 8º do Projeto de Lei de nº 77, barra 2019. Estimar receita e fixar as despesas para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Requerimento de nº 47, barra 2019. De Autoria do Vereador Valmir Nobre. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito que seja enviado o relatório contendo as seguintes informações. Lista dos médicos por especialidade contendo o de local de atendimento com a carga horária. Indicação de nº 257, barra 2019. De Autoria do Vereador Dida Gabarito. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito a criação de um programa de apoio a um aluno com dislexia. Indicação de nº 258, barra 2019. De Autoria do Vereador Dom. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito a construção de uma escada, rampas e decks na ponta da Lagoinha. Indicação de nº 259, barra 2019. De Autoria do Vereador Noutinho. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito a drenagem e pavimentação da travessa das Azerolas do José Gonçalves. Indicação de nº 260, barra 2019. De Autoria do Vereador Dom. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito a construção de um centro de obstrecia no nosso município. Indicação de nº 261, barra 2019. De Autoria do Vereador Nemeas Lopes. Ementa. Dispõe sobre solicitar o solidício ao prefeito a um enfermeiro para atender o centro de convivência do idoso, CCI. Matérias da ordem do dia. Requerimento de nº 47, barra 2019. De Autoria do Vereador Valmir Nobre. Indicação de nº 257, barra 2019. De Autoria do Vereador Gira Gabarito. Indicação de nº 258, barra 2019. De Autoria do Vereador Dom. Indicação de nº 259, barra 2019. De Autoria do Vereador Noutinho. Indicação de nº 260, barra 2019. De Autoria do Vereador Dom. E indicação de nº 261, barra 2019. De Autoria do Vereador Nemeas Lopes. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos e também a leitura do resumo da sessão anterior. E para a gente dar... Perdão. A gente não tem o resumo aqui no nosso script. Mas tem a leitura das matérias na íntegra. Peço por gentileza ao primeiro secretário já entrar na leitura. Câmara Municipal de Armação dos Buses. Gabinete do Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Memorando de nº 79, barra 2019. Armação dos Buses, 6 de novembro de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente. Venho por meio deste informar que não poderei comparecer à sessão da data de 7 de novembro de 2019, quinta-feira, por motivos de compromissos preagendados na cidade do Rio de Janeiro. Ademais, solicito manter na pauta as indicações de nº 258, barra 2019 e 260, barra 2019. Aproveito e desejo para externar meus protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura da Cidade de Armação dos Buses, Gabinete do Prefeito, ofício GAPRI de nº 979, barra 2019. referente à mensagem de nº 64, barra 2019, Armação dos Buses, 30 de outubro de 2019. Senhora Presidente, passo as mãos, Vossa Excelência, para a indispensável apreciação dessa igreja Casa Legislativa, a mensagem de nº 64, barra 2019, respectiva ao projeto de lei que dispõe sobre alterar... Perdão, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo por crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale o desejo para renovar o protesto de elevada estima e distinta à consideração, atenciosamente, Carlos Henrique Pinto Gomes, Prefeito em exercício. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa, a mensagem respectiva ao projeto de lei anexo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo por crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei, honra encaminhado por essa mensagem, visa criar elementos de despesa, fontes de recursos 049, roda excedente de dotações orçamentárias e escolares, educação fundamental, manutenção das unidades escolares, educação infantil, manutenção da unidade administrativa e transporte universitário, criação do programa de manutenção de frotas de veículos da chefia do gabinete para aquisição de veículos. São estas, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, a razão que me leva a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e perconiciente análise, recebendo de todos restrito apoio para sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale o lancejo para inovar, Vossas Excelências, minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, Carlos Henrique de Pinto Gomes, Prefeito em exercício, a Câmara Municipal de Armação dos Busos, resolve o artigo 1º, fica criado o adicional especial junto ao orçamento do programa 2019, no valor de R$ 2.427.500. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente do excesso de arrecadação em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal de nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias à compatibilização do plano plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Essa lei intervigou na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Armação dos Busos, Gabinete da Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de emenda modificativa de nº 10, barra 2019, à Câmara Municipal de Armação dos Busos, vocês representantes legais, resolve o artigo 1º, fica alterado o artigo 8º do projeto de lei de nº 77, barra 2019, LOA, que passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 8º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal proceder à abertura de créditos adicionais suplementares dentro do orçamento anual de 2020 até o limite de 10%, na forma dos incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal de nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Parágrafo 1º. Fica vedada a anulação das dotações orçamentárias provenientes das emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal com fundamento na autorização prevista no capítulo desse artigo. Parágrafo 2º. As suplementações que ocorrerem com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde terão que estar acompanhado do parecer de seu respectivo conselho. Artigo 4º. Essa emenda entra em vigor na data da sua aprovação. Justificativa. A modificação do projeto de lei adequando-a de forma que a Câmara Municipal, como um órgão fiscalizador, possa cumprir o seu papel, permitindo o maior controle do orçamento público que deve ser fiscalizado por esta Casa de Leis. Diante dos postos, conclamam os nobres redis a aprovação da emenda proposta à Sala das Sessões, 6 de novembro de 2019, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Amaçãos Buso, gabinete do vereador Valbino Martins de Carvalho, requerimento de número 47, barra 2019, excelentíssima Sala da Presidente da Câmara Municipal. O vereador que se subscreve atendendo-o exclusivamente ao interesse público nos termos dos artigos 118, parágrafo 3º do Regimento Interno, requer adotamento de viespendente ao excelentíssimo Sr. Prefeito, solicitando que seja enviado o relatório contendo as seguintes informações. Vistagem dos médicos por especialidade, contendo o dia e local de atendimento com cargo horário dos médicos que atendem nesse município nos seguintes locais. Hospital Municipal, Policlínica Municipal, Unidades Básicas de Saúde Justificativa, do conhecimento de todos, a grande fila que vem formando na Policlínica Municipal e a demora no atendimento médico e até mesmo a falta de atendimento em algumas especialidades médicas, considerando que é dever do Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. Diante do exposto, venho solicitar aos novos pares a aprovação deste requerimento. Salva de Sessões, 6 de novembro de 2019, vereador doutor Valmir Martins Carvalho. Câmara Municipal de Armação dos BUS, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 257, barra 2019, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, vereador que isso subscreve, atendendo-o exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117, regimento interno, indica doutor mesmo, e vídeo expediente, excelentíssimo, e o prefeito solicitando a criação de um programa de apoio a um aluno com dislexia. Justificativo a dislexia, um transtorno que afeta a habilidade básica na leitura da linguagem, é considerado um transtorno específico de aprendizagem porque os seus sintomas geralmente afetam o desempenho de alunos e não existe nenhuma outra alteração neurológica, sensorial, conectiva e motora que justifica as dificuldades observadas. Ela afeta principalmente o processo de alfabetização, esse distúrbio do aprendizado é identificado com maior frequência em sala de aula e está relacionado diretamente com a reprovação escolar. O diagnóstico, nem sempre realizado corretamente, e a falta de identificação precoce implica na infrustação e evasão escolar. O diagnóstico de que a criança é portadora de dislexia provoca desconforto tanto para a família quanto para as escolas em função das limitações existentes e das difíceis adequações escolares. A elaboração desse programa será de grande importância para o município, fazendo com que as escolas se antecipem aos problemas através da elaboração de exames e criem um sistema de informação e acompanhamento aos alunos portadores de dislexia, atribuindo melhores condições de aprendizado aos mesmos. Pelo exposto, ronga os novos pais a aprovação da matéria em epígrafe e sala de sessões 6 de novembro de 2019. Vereador doutor Adiel da Silva Vieira. Câmara Municipal de Armação dos Busos, gabinete do vereador João Carlos Souza dos Anjos, indicação de número 258, barra 2019. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve até dentro exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica douta mesmo e videpediente ao seu dentista e seu prefeito, solicitando a construção de uma escada e rampa e decks na ponta da Lagoinha. O indicativo a essa indicação tem como objetivo melhorar o acesso a um dos pontos turísticos mais visitados da nossa cidade. O local é inusitado com uma vista privilegiada e é um dos atrativos turísticos. É importante a construção da escada e da rampa e facilitar o acesso do nosso turista à ponta da Lagoinha e assim, aproveitando melhor este importante ponto turístico. Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos nobres pares da aprovação da presente indicação Sala de Sessões 6 de novembro de 2019 vereador doutor João Carlos Souza dos Anjos. Câmara Municipal de Armação dos Pusos e gabinete do vereador Newton César Alves do Meio da indicação de número 259 barra 2019 Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal vereador que subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno indicador da mesa em vez de pedindo o excelentíssimo senhor prefeito solicitando drenais de pavimentação da travessa das acerolas em José Gonçalves. Judicativa, a presente indicação faz-se necessária devido aos inúmeros pedidos dos moradores da referida travessa das acerolas no bairro de José Gonçalves que alagam Por esse motivo solicito que a secretaria competente verifique a solicitação dos moradores e execute o serviço sendo o senhor para o presidente rogo aos novos pares que aprove a matéria em epígrafe e sala de sessões 6 de novembro de 2019 vira doutor Newton César Alves de Almeida Câmara Municipal de Armação dos Busos do Gabinete do Vereador João Carlos Souza dos Anjos indicação de número 260 barra 2 de 8 de 19 excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal o vereador que subscreve atendê-lo esquisivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do regimento interno o indicador está mesmo envia expediente do excelentíssimo prefeito solicitando a construção de um centro de obstetrizia no município de Armação dos Busos que ativa a indicação do aceito dos moradores devido a demanda do nosso município atualmente muito alto a construção desse centro visa o atendimento técnico e especificizado e humanizado da mulher e do recém-nascido desde o pré-natal até o parto o objetivo é garantir a normalidade de nascimento das crianças e a qualidade de vida da mulher esse centro teria como objetivo atender as gestantes depois as mães e aos recém-nascidos durante o período neonatal com o foco de trabalhar também as com orientações sobre a amamentação métodos contraceptivos adaptação da criança e planejamento familiar e mais atendimentos recém-nascidos acompanhar o bebê durante o período pré-natal para verificar a alimentação estrutura peso e eventuais e eventuais problemas de saúde acompanhar e orientar física emocionalmente a gestante durante o período de toda a gravidez realizar procedimentos de consultório como pesagem e medição da pressão arterial solicitar exames para verificação das condições da mãe e do bebê e preparar o paciente para os exames ginecológicos com laboratórios de análise clínicas pelo exposto gostaria de solicitar o executivo municipal pronto atendimento e também os novos pais de aprovação da presente indicação sala de exceções 6 de novembro de 2019 vereador doutor João Carlos Souza Luz Anjo Câmara Municipal de ultimação dos busos gabinete do vereador Anemias Rodrigues Lopes indicação de número 261 barra 2019 excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público no cembro do artigo 117 do regimento interno indica a indica do tamismo em vídeo expediente se ele disse ao prefeito solicitando o enfermeiro para atender no centro de convivência do idoso o CCI justificativa de visitação está sendo feita pois em visita ao CCI foi solicitado por alguns idosos a presença de um enfermeiro para acompanhar durante as atividades quando falamos nos atendimentos ao idoso temos que ressaltar a importância de uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais em especial da área de saúde e dois profissionais inseridos nesse equipamento é o enfermeiro de acordo com a lei de número 7.498 de 86 e regulamento do exercício profissional em seu artigo 11 inciso 1 encontra-se como atividade privativa do enfermeiro planejamento organização coordenação execução e avaliação do serviço de enfermagem onde houver trabalhador de enfermagem de nível médio e técnico e outros profissionais que realizam o cuidado a necessidade de um enfermeiro para liderar e direcionar a equipe é importante e necessário para essa atuação que ele conheça o processo de envelhecimento de modo a orientar e acompanhar a equipe multidisciplinar para atender integralmente as necessidades do idoso mantendo no máximo sua autonomia independência e também capacitar os cuidadores para executar os cuidados à pessoa idosa com ética sensibilidade e responsabilidade cabendo ao enfermeiro realizar os cuidados de maior complexidade e que existe maior conhecimento técnico e científico diante do exposto rongos nobres pares pela aprovação da presente indicação sala de sessões 6 de novembro de 2019 vereador doutor Nemias Rodrigues Lopes senhora presidente vai ter leitura das matérias na íntegra pela ordem senhora presidente pela ordem vereador Newton César presidente semana passada estive visitando o bairro de José Gonçalves conversando com alguns moradores ali e alguns moradores fizeram solicitação para que fosse feito o calçamento na rua fizesse também a drenagem porque a rua está realmente intransitável e aí quando chove as pessoas não conseguem sair das suas casas e eu fiz uma indicação essa de número 259 para que fizesse a pavimentação a drenagem daquela rua a rua acerola em José Gonçalves e fui agora informado que já havia feito o vereador João Carlos já havia feito essa solicitação essa indicação então sendo assim eu peço para que retire mais uma vez eu e o João Carlos estamos assim com o mesmo pensamento de fazer pela cidade e aí mais uma vez ele chegou na frente e eu fiquei para trás né e nós poderíamos até ver também senhora presidente no nosso sistema se uma palavra chave né sobre indicação projetos de lei se houvesse a possibilidade de poder estar sendo né ali acusado para que não fizesse repetisse a indicação ou projetos de lei foi informado que o meu gabinete tem que estar também analisando aquela coisa toda mas se possível isso seria interessante para que não houvesse mais esses transtornos com o tipo de matéria colocada muito obrigado então a indicação está sendo retirada por solicitação do vereador mas é só para ratificar vereador que no SAPL tem o instrumento de pesquisa então pode se colocar como palavra chave então qualquer indicação projeto de lei ou indicação mesmo ou resolução é o nosso sistema então nós fizemos aqui aulas no início quando foi implantado o SAPL com as assessorias pelo menos duas reuniões nós fizemos aqui no plenário da câmara para que as assessorias estivessem entendendo o processo e soubessem mexer na ferramenta e não só isso também foi feito aula então o nosso colaborador servidor Renan ele esteve fazendo aula também dando um curso técnico de capacitação para os gabinetes então eu sugiro para que vossas excelências nos ajudem também porque é muito difícil são nove gabinetes é muito complicado e a gente tem ainda que rever as questões das mensagens do projeto do executivo que chega aqui a análise quando chegam esses créditos suplementares então eu peço essa colaboração para que as assistências as assessorias dos gabinetes façam essa pesquisa como palavra chave por gentileza sim e eles participaram dessa aula e tudo mais esse curso então foi realmente uma falha do nosso gabinetes peço desculpas pela colocação e a gente eu depois vou conversar com o meu gabinete para que possa estar sendo mais eficaz nessa questão muito obrigado obrigada vereador pela compreensão convido para o pequeno expediente os oradores vereadores inscritos como primeira oradora vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes seu tempo regimental é de cinco minutos e aí Amém. Bom, quero desejar aqui meu bom dia, senhora presidente. Desejando a ela, eu desejo aos nobres pares, aos funcionários desta casa, ao Carlos Aristeu. Eita! É, o Carlos Aristeu, né, que ele é o senhor dos queijos, né, tem o senhor dos anéis, mas ele é o senhor dos queijos aqui de Manguinhos. Carlos, da Rua Cantinho do Céu, depois eu gostaria, né, vou estar hoje no José Gonçalves, hoje não, amanhã, né, vendo se as obras começaram, né. Eu sou ali uma fiscalizadora daquele bairro, né, inclusive eu quero deixar bem claro, desculpa, eu tenho que discutir a pauta. É, e aqui o Arthur, né, presidente do taxista, nosso guarda ali, Borges, casal aqui que, eu estou sem meu óculos, mas seja bem-vindo, né. Bom, eu quero falar aqui sobre o dinheiro, né, que teve um superávit no Reut e o prefeito mandou para cá pedindo 2 milhões, 427 mil reais. Eu quero dizer que eu não sou contra, porque é para a educação. Eu sou contra o regime de urgência. Por quê? Bom, eu sou pré-candidata à prefeita deste município. Ganho para a prefeita. Eu tenho que respeitar os vereadores dessa casa. Então, ao mandar para a Câmara, eu tenho que mandar o pedido e tenho que mandar para onde que o dinheiro vai. Por exemplo, é para pagar a merenda? Não é. Porque o próprio secretário, Felipe Lopes, ele disse que a merenda está paga. É para pagar a Coutinho? Não. Porque eu estive acompanhando, está em dia. Então, é para pagar os uniformes? Não. Porque os uniformes não foram entregues, não foram empenhados. Então, não é para pagar o uniforme. Alguma escola foi reformada? Não. Então, não é para pagar a escola. Porque a escola mudinho tem que ser derrubada e tem que ser feita a outra. Aquilo foi feito na época que o mudinho era vivo. Foi feito no governo de Bonifácio, antes de Búzio ser emancipado. Então, aquilo ali tem que ser demolido e fazer uma escola de primeira linha, porque o povo da raza merece. Eva Maria foi uma obra de péssima qualidade que o governo Miriam Braga fez, que a construtora fez, que vem trazendo o resíduo até o dia de hoje. Tem que tirar todo o telhado, presidente, para fazer outro. Não adianta fazer paliativo. Então, quer dizer, para que é esse dinheiro? Como que eu vou dar um cheque branco de dois milhões? É muito dinheiro. E ali está dizendo que é para pagar fornecedores. Mas quais são os fornecedores? Então, para mim, tem que ser encaminhado para a comissão de... Me ajuda aí, que eu sempre esqueço. Caminhado para a Constituição, Justiça e Redação. Vim da secretaria do senhor Felipe Lopes. Os valores que vão ser pagos. Quais são os fornecedores? Porque aqui não tem palhaça. E o povo também não é palhaço. O povo está sofrendo com tanta corrupção dentro desse governo. Tanto do governo André, tanto do governo Henrique Gomes. Então, tipo assim, eu voto. Mas eu voto na hora que eu ver os fornecedores. O que foi entregue? Quanta quantidade? Aí sim, eu vou estar votando com o povo. Porque o povo me colocou aqui para fiscalizar. Não para votar com venda nos olhos. Isso eu não vou fazer. Então, não adianta colocar no Facebook. A Gladys votou contra. Três milhões para a educação. A educação está sucateada? Me diz qual praça é da educação? Passa ali na Praça de Nicomédias. Sucateada. Darcy sucateada. Paulo Fleire sucateada. Me diz qual colégio que hoje é exemplo dentro do município? Para falar que tem aqui três milhões para liberar. E falta um mês para as crianças entrarem de férias. Então, para pagar o quê? Se ele disse aqui que está tudo pago. Que não deve nada. Então, me desculpa, mas para mim não tem que ter regime de urgência. Tem que ser encaminhado. Se for encaminhado mandar para cá, quem está pagando tem meu voto. Espero que os vereadores votem com consciência. Porque chega de roubo no município. Solicito o vereador, convido o vereador Neemias Rodrigues Lopes. O tempo regimental é de cinco minutos. Desculpa, vereador. Eu estou na ordem do dia. Só um minuto. O Valmir se inscreveu segundo e Neemias em terceiro. Então, o vereador Valmir Martins Carvalho. O tempo regimental é de cinco minutos. Perdão, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, famílias, aí pelo mundo afora nos assistindo, nosso trabalho. Bom dia a todos. Desculpa o horário hoje. A gente começou os trabalhos um pouquinho mais tarde. devido aí à confusão do fuso horário. O Brasil, esse ano, não tem horário de verão. É horário novo. Então, estão meio perdidos. Mas está tudo bem. Vamos continuar o nosso trabalho para que possamos melhorar e nos aperfeiçoar. Senhora Presidente, coloquei hoje na pauta um requerimento para chamar a atenção do prefeito. E, devido àquela fila que aconteceu no dia 1º de novembro, aquilo me constrangeu, me deixou muito triste, porque não foi bem divulgado pelo portal da transparência e nem pela mídia, pela internet, e nem de morador em morador, e até mesmo essa casa. Tem que mandar para cá, realmente, é o que a vereadora falou aí, especificando o que vai fazer, o que vai acontecer, para que nós ficamos sabendo. Até porque, somos nós, vereador, mas o corpo técnico, que eu chamo de VAR, está aqui para ajudar, para auxiliar. estamos aqui para fazer o melhor, o melhor para a cidade e para a população. Não podemos ficar diante daquela, vamos dizer assim, daquela tristeza de ter que enfrentar uma fila cinco horas da manhã e quando chegou três horas, uma hora da tarde, não tinha mais ninguém. Por quê? Porque não houve a divulgação, não houve a explicação, não houve. Então, o requerimento que eu trago é para quê? Para que nós viemos saber o que o médico faz, quantas horas ele trabalha, o que, aonde, porque me falaram ontem que já não está mais marcando. Dizem que só vão voltar a marcar em dezembro. Então, o que está acontecendo? Os médicos não estão trabalhando? Os médicos não estão cumprindo sua carga horária de 20 horários? Eu ontem fui na Secretaria de Saúde e conversei com o nosso conhecido lá, que é um dos responsáveis, vou falar o nome dele, não posso negar e nem esconder, sou Leandro. Eu queria falar com o secretário, mas ele não pôde me atender, mas tudo bem, ele me atendeu, me deu atenção e disse para mim que os médicos vão ter que ter um reajuste, porque a carga horária deles é de R$ 1.800,00 por mês. Eu também acho muito pouco para um médico, um doutor, que estudou, que tem o seu diploma, igual o seu Otávio Raja Garbalho, hoje, veio aqui nessa casa e dá explicação para nós, um homem que tem o tempo dele curto, é um tempo valoroso, porque além de ser secretário, é um grande engenheiro e é super querido na cidade, um homem que se formou há anos atrás e que hoje ele tem um conhecimento que poucos têm, então quando ele vier nessa casa nós temos que esfolar ele, tirar o máximo que a gente puder dele, para que nos ajude a trazer para essa casa os projetos para o futuro e ele veio aqui hoje e eu, falando da pauta, voltando no assunto da pauta, já adiantei para ele que nós vamos precisar conversar muito mais. Então isso que está acontecendo hoje aqui na pauta é um requerimento para a gente vir procurar saber o que está acontecendo, o que houve. Se naquele dia, daquela fila, aconteceu aquele inúmero método de fila, de gente, da população, disseram para mim que o povo foi mal informado porque era para o dia todo e era a partir daquele dia todo dia ter. Então tem que ter marcação hoje, tem que ter marcação amanhã e tem que ter todos os dias. Então não pode parar de marcar. Nem que marque para daqui a 15, 20 dias. Ah, mas aí o pessoal de Cabo Frio vieram em peso, o Cabo Frio não sei de onde vieram em peso, vieram tudo. Não, houve falta de divulgação, houve falta de informação e nós temos que ter informação. Aí nós mesmos falamos, ó gente, a fila vai ser marcada amanhã, amanhã tem marcação de ficha na policlínica, vai começar até a hora e vai encerrar até a hora. Então as pessoas vão a hora que quiser. As pessoas ali não tinham informação, foi aquele monte de gente ao mesmo tempo e aí aconteceu aquele sufoco que aconteceu. Então, o que está acontecendo? A gente não sabe. Ontem eu conversei também com um amigo que a Dida falou até terça-feira passada que o irmão dele trabalha lá e tal, eu conversei com ele e ele estava me explicando que realmente tem alguma defazência, está faltando alguns contatos com o governo e com a casa para que a gente possa se entender. E hoje, por isso que eu trago esse requerimento. E vou fazer o seguinte, vou colocar outros pedindo outras coisas na próxima. Conto que os senhores e os senhores puderem ajudar a essa casa e a população que aprova o nosso requerimento. Muito obrigado, senhora presidente. Agora sim, o vereador Nemeas Lopes. Tempo regimental de cinco minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, assistência, internauta, meu bom dia. Eu gostaria de falar nesses cinco minutos agora sobre a minha indicação que eu estou fazendo de número 261, solicitando o prefeito a colocação de uma enfermeira no centro de convenção do idoso. Eu tenho feito algumas visitas lá no CCI, tenho recebido algumas reclamações dos idosos em questão referente a um auxílio de uma enfermagem e nessa manhã eu estou fazendo essa indicação porque é de grande importância o acompanhamento de uma enfermeira no centro do idoso porque a gente tem várias pessoas fazendo atividades físicas e às vezes passa por algum momento de complicações, passa mal e a gente não tem um enfermeiro naquela localidade para dar uma assistência aos idosos. Então, eu peço aos novos pares se possível que aprovem nessa manhã essa indicação para que a gente possa cobrar ao Executivo a colocação da enfermeira no CCI. Muito obrigado. Encaminho o projeto de emenda modificativa número 10 barra 2019 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 84 barra 2019 que seria encaminhado para a comissão também e para mas por constar o requerimento de urgência urgência especial que será lido no expediente vai ser colocado para votação na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do referido requerimento de urgência especial. Poder Legislativo Câmara Municipal de Armação dos Busos requerimento de urgência especial de número 7 barra 2019 os vereadores que subscrevem atendendo exclusivamente ao interesse público e o que versa o artigo 118 para o terceiro inciso o sétimo do regimento interno dessa casa por tratar de matéria de alta relevância requer na forma regimental ouvido seu operando plenário urgência especial junto à comissão de constituição justiça e redação e da comissão de finanças de orçamento na tramitação do projeto de leite número 84 barra 2019 sala de sessões 6 de novembro de 2019 vereadores que assinam o mesmo Adial da Silva Vieira Josué Pereira dos Santos Nebias Rodrigues Lamp Newton César Alves do Meio e Valmir Martins de Carvalho senhora presidente feita a leitura ao requerimento de urgência especial de número 7 barra 2019 passamos então agora ao grande expediente convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes tempo regimental é de 15 minutos Bom, mais uma vez o meu bom dia e eu trago para essa casa disponho sobre alterar o artigo oitavo do projeto de lei número 77 de 2019 que estima a receita estimar a receita e fixar a despesa para o exercício financeiro de 2020 e das outras providências Bom já iniciamos a discussão da LOA para o exercício de 2020 e pouco mudou temos uma previsão de gasto com o pessoal de 146 milhões aproximadamente e já sabemos que não vai ser a realidade a não ser que haja corte ato muito difícil de acontecer já que vamos entrar no ano eleitoral para esse ano que ainda não encerrou ainda estamos ainda no início do mês de novembro foi feita uma previsão de 116 milhões de gasto com a folha o orçamento do ano passado que nós botamos para esse ano de 2019 o gasto com a folha era 116 milhões segunda apuração até agosto do segundo quadrimestre já tinha sido gasto 119 milhões quer dizer 3 milhões a mais do que foi votado no orçamento a folha está em torno de 12 milhões mensais mensal para fechar o ano no terceiro quadrimestre setembro outubro novembro e dezembro serão precisos mais 48 milhões vamos vamos por mais 6 milhões para a segunda parcela do décimo terceiro chegamos a um total de 54 milhões somando aos 119 milhões de agosto então chegaríamos a um total em dezembro de 173 milhões só com folha de pagamento 173 milhões bom essa conta prova que a estimativa do executivo para o ano de 2020 que está nessa casa está totalmente furada então ele não está pensando no povo e principalmente na reeleição dos vereadores desta casa para o ano que vem então vocês prestam atenção bom assim como esses gastos muitos outros valores estão maquiados no orçamento e sabemos quanto essa matéria é complexa por isso apresento essa emenda limitando o remanejamento de verbas orçamentárias para 10% bom eu espero que essa casa não dê ao prefeito nem 40 nem 30 nem 20 eu por mim daria só 5% mas estou sendo generosa em 10% bom se perdermos o nosso poder de fiscalização ficaremos refém da desordem que se instalou no executivo porque depois ele tem a cara de pau de passar óleo de peroba ir para a rede social né e falar bem assim olha a culpa não é minha não a culpa é da câmara a culpa são dos vereadores mas aí está certo quem deu os 30% foi quem foi a câmara e eu fico triste quando os vereadores falam que não vai fazer emenda para calçar a rua e fico triste ainda quando faz indicação para calçar a rua se ele mesmo não fez emenda para calçar se nós temos a caneta bom já sofremos vários tipos de pressão nesta casa por não estarmos por não dar licença desculpa já sofremos vários tipos de pressão nesta casa por não estarmos desempenhando as nossas funções como tem que ser feita dois anos seguidos a bancada do governo vem sendo ridicularizado nas redes sociais apresentando emendas para calçamento de ruas reforma de escolas e depois tendo que anular para pôr no lixo literalmente falando aí fala bem assim pô Gladys está pôndo no face ué colocaram lá quase já era quase todas as ruas de Zé Gonçalves estavam no orçamento para calçar estava lá nove milhões e oitocentos o que que fizeram tiraram os nove milhões e oitocentos colocaram no lixo hoje a rasa Zé Gonçalves sem braça está debaixo do lixo caminhão não está passando e que tanto dinheiro é esse jogado no lixo é melhor comprar o caminhão e a gente lá retirar o lixo bom ainda estamos analisando o orçamento porém já observei a previsão de gasto com festa por favor foca aqui em mim para o povo de casa ficar bem atento no que eu estou falando porque depois eu vou falar está vendo eu avisei está igual casamento quando a gente fala para o marido aí ele não não ouve aí erra aí a gente fala avisei né então vamos lá olha só gente olha presta atenção por favor vereadores presta atenção ainda estamos analisando o orçamento porém eu já observei a previsão de gasto com festas um milhão e meio só com palco se dividirmos por doze meses vamos gastar cento e vinte e cinco mil por mês com festas está no orçamento bom não sou eu que estou inventando cento e vinte e cinco mil por mês senhora presidente com festas e quem não tira não ele tira da educação da saúde do turismo está com a festa para o Robinho não tira não se compararmos com a previsão feita para a segurança pública que foi de dois milhões e duzentos mil ano então vamos lá com festa cento e vinte e cinco mil com segurança cento e oitenta e três mil mensal vamos lá com festa mensal cento e vinte e cinco mil com segurança mensal cento e oitenta e três mil o que que é mais importante vocês estão vendo os assaltos que está acontecendo na Vila Verde no Arpoador em Zé Gonçalves na Sembraça em São José na Bahia Formosa porque do centro para o póstico tem câmera do póstico para lá dane-se dane-se o povo do póstico para lá então são por esses motivos e outros que os senhores com certeza vão observar que é de extrema importância aprovar essa emenda como eu disse não queremos e nem devemos engessar o executivo só não podemos abrir mão de fazer o nosso trabalho senhores vereadores não adianta os senhores passar o ano fazendo indicação para calçar a rua implorando para pôr uma lâmpada na rua e o Robinho gastando dinheiro com festa e desfilando com jipe brindado não sei quem vai querer matar aquilo agora e eu coloco esses 10% para que a casa possa ter voz né e também para homenagear uma mulher que eu conheci uma amiga né acredita que o nobre seu Miguel o Dom o Miltinho a presidente Joyce não sei se o Dida conheceu ou o próprio vereador Neemias a Zila irmã da Esté a Esté perdeu seu tilim eu que tive que entrar em campo para ajudar seu tilim tive que filmar o estado daquele senhor pescador filho da terra até o falecimento dele a Zila entrou no hospital andando mas algumas semanas depois ela foi entubada porque precisava fazer uma cirurgia no coração então 125 mil de festa salvaria a vida da Zila mas a saúde não é prioridade depois eles vão lá no site da prefeitura falar assim ó não vai ter show mas sabe porque que não vai ter show porque houve fraude tá aqui eu vou provar para vocês que eu consegui pegar o Robinho no requerimento na licitação nos 5 minutos finais eu vou mostrar para vocês o que que eles fizeram roubo fraude documento falso tudo isso dentro da prefeitura tem mais dois então a corrupção mata mataram asilar mata com arma sabe seu Miguel ó mataram fulano ali igual aquele Evaldo lá na Vila Verde não mata com caneta é com a caneta a Bíblia fala que quando o ímpio governa o povo chora e essa semana quem chorou foi a Esté e toda a família aí fazer discurso bonito e lá no enterro abraçar é mole mas quem está matando somos nós né é uma semana sem passar lixo o lixeiro na rasa Marina está abandonada José Gonçalves nem se fala o dinheiro que foi gasto aí tem indicação do dom aqui né cara que tem trazido muito recurso para a nossa cidade o vereador através do Valnei do presidente da Câmara lá da Assembleia esse essas obras que vão ser inauguradas no centro que o prefeito está indo é tudo obra feita com me ajuda aí Dida com privativa não é presidente é privativa empresas privadas as empresas privadas que vão bancar o deck da praia do da Lagoinha a empresa privada que vai bancar o deck quando você vem de João Fernandes tem aquele barro ali da praia da Brava ali vai ter um deck com estacionamentozinho para dois carros para você descer ali com bugre de poder tirar foto com dois banquinhos toda empresa privada até o bitcoin que o Dida aqui participa né dá um sorriso para a Câmara Dida né até o bitcoin vai também privatizar uma obra turística na nossa cidade então não é o governo não o governo vai lá tirar foto ah do deck de Jeribá foi privatizar foi empresa privada Lagoinha empresa privada deck da Brava empresa privada ah não vai ter show não porque eu vou fazer reforma reforma com 200 mil mentira não vai ter porque fraudaram fraudaram o show fraudaram a licitação presidente eu vou provar aqui nos cinco minutos finais vou digitalizar o processo e cada vereador vai poder pegar no meu gabinete né o que está aqui a fraude a fraude do senhor robinho foca em mim focou bem no meu rosto te peguei obrigada convido o vereador Nemias Lopes tempo regimental de 15 minutos senhora presidente e senhores vereadores assistência internauta mais uma vez bom dia quando quando a gente fala dos dois milhões e aí a gente vê as pessoas fazer discurso e não dizer onde está sendo investido veio a dordida porque a gente vinha tendo uma uma educação da pior do estado do Rio de Janeiro com as escolas sucateadas sem condições de receber os alunos faltando 90 professores faltando merenda faltando material escolar que é folha para o professor trabalhar o professor tem que comprar do seu bolso para levar para a escola para dar ao aluno e aí a gente vê falando que não está usando para nada está sendo feita as trocas de todas as caixas d'água das escolas vai começar a reforma das duas escolas agora que não tem condições de receber alunos da Eva Maria e a Paulo Freire tendo que ser refeito instalações de esgoto nas escolas e creches que foram recém reformadas por um ex-governo que não tinha compromisso com nada só que a gente tem que ter seriedade e eu disse aqui que eu vou trazer as coisas que são verdades quando fala de obra privada as obras que vão acontecer na cidade é obra privada cadê o governo que estava aí que não fez nada se vai acontecer é porque o governo está trabalhando em parceria com a iniciativa privada para que as coisas aconteçam na nossa cidade então não dá para falar aqui em discursos político está aqui mais uma decisão do MP o ex-prefeito toda hora entra com a grava de instrumento para tentar voltar para a cidade para tentar afundar a cidade mais ainda e aí eu pergunto cadê as fiscalizações que tinham que ser feitas e aí eu como vereador eu não posso me omitir vendo toda essa estabilidade que está na nossa cidade e fui averiguar com o meu corpo jurídico que a gente poderia fazer e aí está aqui prontinho porque o artigo da lei orgânica 89 me dá a prerrogativa de protocolo lá embaixo para a gente acabar definitivamente com essa insegurança jurídica na nossa cidade nós não podemos interferir no judiciário mas o que cabe é essa casa aqui a gente tem que fazer o nosso papel e eu vou fazer o meu papel como vereador o prefeito está afastado mas não perdeu o seu mandato de prefeito por isso que toda hora ele vem tentando voltar com a grava de instrumento e essa semana o MP também deu outra decisão que ele entrou com a suspensão da ação definitiva de afastamento dele e está tudo aqui acabando a sessão eu vou lá embaixo protocolar o pedido de cassação do prefeito André Granato para que seja trazida a esta tribuna a esta casa para que a gente tome as decisões que tem que ser tomadas a lei orgânica nos dá essa prerrogativa pode ir lá pesquisar artigo 89 a perda do mandato de prefeito por imprimibilidade administrativa já está condenado um prefeito que foi afastado mais de 11 vezes e aí a gente vê discursos demagogos e nenhuma atitude para tirar nossa cidade do lugar que está então eu como vereador estarei protocolando aqui embaixo assim que acabar a sessão o pedido de cassação do mandato do prefeito afastado André Granato por esta casa que cabe a gente e nos dá essa prerrogativa e aí nós vamos ver quem está com o povo uma boa tarde a todos convido o vereador Agiel Agiel da Silva Vieira o tempo regimental é de 15 minutos bom dia presidente vereadores assistência funcionários desta casa e aqueles que nos acompanham em casa através do facebook as vezes a gente discursa aqui faz uns discursos e aí a gente chega em casa começa aquele refletir e a gente começa a analisar os discursos e a gente e eu na verdade fico relutando na minha fala porque muitas das vezes eu não quero usar aqui plenário para trazer certos tipos de discussão mas já falei aqui também que eu não vou interferir numa briga aqui aqui com ninguém a prefeito agora também não vou deixar que ninguém tente denigrir ou de alguma forma levar a população uma imagem negativa ao meu respeito a fala da vereadora Gladys aqui de falar com a irmã de Zilá Esther me traz alguns esclarecimentos e entendimentos porque a filha de Zilá mais nova me tratou de uma forma quando nós assumimos um papel de ser vereador de estar em alguma situação onde nós temos compromisso com a sociedade nós já começamos a ser visto de outra forma a população já começa a achar que nós estamos todos errados e aí às vezes nós políticos temos que estar muito atento e ter a responsabilidade na qual nos dirigimos as pessoas eu não sei o que a vereadora Gladys conversou com a Esther mas pela fala da vereadora aqui que mataram a Zilá minha amiga uma pessoa que posso dizer aqui que me deu um voto de confiança uma pessoa que tinha muita admiração por mim e eu muito por ela e por todos os seus filhos a Zilá realmente já vinha passando por uma situação complicada a gente fala em coisas deletárias de família doenças que já vem de famílias e ela também vinha com esses problemas no coração e ela estava trabalhando e aí o desespero todo mundo está passando por uma crise financeira e às vezes a crise financeira quando nós já estamos atravessando alguma enfermidade atrapalha e ela ali no seu serviço para se tratar já não estava conseguindo trabalhar e alguém falou para ela que ela precisava se encostar e naquele desespero ela vai no INSS não consegue resolver vem para casa meio aborrecida e acaba passando mal e é levada pela filha para o hospital acredito sim e falei aqui e falei aqui no meu último discurso se ela tivesse sido operada talvez não tivesse falecido esta semana vou falar agora também um pouco sobre esses créditos nós vereadores vivemos dilemas nós temos que votar seja contra ou seja a favor eu tenho feito o meu papel de buscar informações esse crédito na verdade pelo que me passaram é para cumprimentar a merenda é para falar aqui vereadora que a presidente falou sobre falta de materiais sobre o que o vereador Neemias troca de caixas etc em algumas escolas agora se vamos pegar esse dinheiro e se vão usar de formas erradas aí podemos fazer um requerimento e pedir lá igual a vereadora falou que pediu do senhor robinho lá e conseguiu achar as coisas erradas podemos pegar os pedidos de requerimento e pedir a eles de fato no requerimento para que está sendo usado isso daí agora não posso eu aqui começar a imaginar que todo mundo que está envolvido na política vai estar roubando nobreza falou aqui sobre o otavinho sobre os projetos aonde vai vir para essa casa nós vamos estar aqui votando agora imagina se eu começar a pensar que essas coisas que vão vir para casa se otavinho também está barganhando vai estar se beneficiando com algumas votações aqui eu vou acabar não votando como muitas outras coisas se eu viver na desconfiança se eu viver na desconfiança eu não vou votar em nada então cabe a mim dar credibilidade e aí se estiverem roubando se estiver acontecendo alguma coisa o requerimento vão mostrar Neemias falar aqui você na sua fala olha só eu da mesma forma que o senhor Manuel veio para esta casa e protocolou independente de estava certo ou errado o meu voto seria contra da mesma forma eu já estou te falando que o meu voto vai ser contrário essa briga não cabe a mim entendeu não cabe a mim eu não vou estar me metendo nenhuma briga que eu nem sei porque que começou quando começou então o meu voto já estou te falando aqui ter respeito mas o meu voto vai ser contrário entendeu eu não vou me meter nessas brigas dizer aqui também que a comissão de educação esteve ontem na secretaria de educação para tratar do assunto sobre o conselho está nesta casa a comissão se reuniu com as entidades teve duas reuniões mandaram as sugestões e nós estivemos lá ontem na secretaria de educação para estarmos discutindo sabemos da necessidade da urgência que precisa ser formado esse conselho quando o secretário esteve aqui ele falou de verbas que foram perdidas aqui por não ter esse conselho para estar ali fiscalizando então a gente sabe que o vereador nobre Josué Niltinho faz parte da comissão de constituição e justiça esse projeto vamos aqui vereador de repente fazer um parecer conjunto para que o mais rápido possível nós possamos estar colocando na pauta para votação porque é muito importante a formação desse conselho dizer também aqui a todos mais uma vez deixar bem claro não vou me meter em briga de ninguém ano que vem a prefeito vou respeitar a todos mas que também me respeitem que me respeitem também eu acho que ninguém é obrigado a caminhar com ninguém quem quer o respeito tem que ser respeitado entendeu então eu já quero dizer aqui eu não quero briga com ninguém aqui agora não vou aceitar ninguém está me defamando não vou aceitar de hipótese nenhuma ninguém usar a tribuna para tentar de qualquer maneira de qualquer forma está me defamando então assim eu desejo um bom dia a todos que Deus abençoe a vida de cada um convido o vereador Valmir Nobre tempo regimental de 15 minutos senhora presidente senhores vereadores assistentes famílias internauta pelo mundo afora como sempre falo mais uma vez ainda é bom dia né é bom dia ainda esse horário nosso aí é meio meio complicado deixa a gente meio confuso né a gente fica tem que se tem que se policiar né ainda é bom dia então bom dia a todos senhora presidente eu uso a tribuna mais uma vez para falar sobre a presença do Otávio Raja Gabalha o famoso surucucu que teve aqui hoje nessa casa para trazer três ou quatro sugestões que eles estão analisando achei bacana da parte dele bonito porque ele veio aqui já para poder pegar a experiência com a gente a passar para nós saber que a gente quer mudar alguma coisa não quer já quer já marcou uma reunião para semana que vem de novo e a gente está aqui convidando todos os vereadores para que esteja presente na quinta-feira 14 horas na sala das comissões para tratarmos desses interesses da população falar sobre o uso do solo que é o estacionamento e outras coisas mais zoneamento de Tucuns e outros bairros caminho das águas da Raza Alto da Boa Vista e até mesmo da Sem Braça e outros bairros top de morro e ele está trazendo para essa casa está fazendo está montando junto com os pares da prefeitura esses projetos para mandar para essa casa então nós já estamos começando a discutir esses projetos para que nós possamos já saber o que nós vamos votar e isso é bacana por isso que eu digo para vocês que é bacana isso ele veio aqui já começou a explicar para nós e até achei legal que a grade participou ela esteve lá um pouquinho atrasada coitada eu acho que ela não recebeu o convite talvez recebeu memorando recebeu então está escraecida recebeu mas tem uma partezinha rapidinho não pode demorar não que o meu tempo é eu vou descontar dois dias do meu assessor Dudu porque ele não me avisou que isso faz isso não obrigado então mas ela foi ela chegou ela estava aqui coitada esperando nós para a sessão e nós estávamos lá em reunião mas aí está tranquilo ela foi lá espero que na quinta-feira que vem dia 14 do 11 de 2019 às 14 horas ela esteja presente com a gente para que nós possamos continuar a conversa essa aí é uma das faltas que eu queria falar eu queria falar também sobre o crédito senhora presidente que o prefeito mandou para cá esse crédito é o seguinte deixa eu dar uma explicação no que eu entendi eu sei que muita gente vai dizer eita aprovando mais 2 milhões e 500 para o prefeito é 2 milhões e quanto deixa eu ver aqui é 2 milhões e 417 isso 2 milhões 548 mil é isso vá 2 milhões 548 mil 931 reais e 22 centavos é o que está aqui é o que eu recebi se estiver errado vou puxar até 2,427 não sei não é isso gente então tem alguma coisa errada vamos reparar isso aí vá por favor por favor vá por isso que eu gosto de vocês vê isso aí pra mim pra mim não errar senhora presidente então vamos falar aqui de outra coisa José Gonçalves José Gonçalves é um bairro que está crescendo está ficando populoso então está todo mundo de olho pré eleitoral ano que vem vamos trabalhar beleza está certo todo mundo tem direito a raza também tem 12 milhões 2 mil 12 milhões não 12 mil botar aí uns 15 mil de habitantes você imagina quanto não tem lá na raza que vai também contribuir agora entrou Maria Joaquina o juiz autorizou a todos também vir pra abuso então o pessoal de Maria Joaquina está habilitado a vir pra abuso transferir seus títulos então temos Tucuns temos São José temos Raza então tem vários bairros pra nós trabalhar e temos centro de abuso ainda tem centro de abuso temos que trabalhar e trabalhar com afinco trago hoje aqui pros senhores ver que no bairro José Gonçalves onde todo mundo está de olho na galinha que tem uns ovos de ouro para o ano que vem que lá vai chegar em mil e poucos eleitores então trago aqui algumas demandas que um dos meus amigos moradores aqui do bosque que tem ele é caseiro coitado um simples um senhor cidadão mas ele tem um terreninho atrás do hospital aonde o senhor vereador Miguel Pereira tem sua casa a casinha humilde também que o senhor nunca acabou já estive lá tomei café com o senhor parabéns o senhor merece só que é triste de ver a sua situação se chover agora no Natal o senhor não vai chegar em casa porque a sua rua está baixa e a empresa que está lá está a parte de tartaruga é a mesma empresa que está é uma parte com certeza por isso que eu votei contra os créditos está certo do alagamento está aí certíssimo então cada um pensa do seu jeito e ele está certo eu respeito o pensamento dele respeito de grade respeito de cada vereador aqui de cada um e diz aqui então o senhor se chegar lá o senhor no Natal tiver dado uma chuvada aí de uma hora o senhor não vai entrar só porque a sua rua está baixa não fizeram nem a rua da casa do vereador aí um morador também de lá que mora aqui no bóstico mas tem que está fazendo a casinha lá mandou para mim a rua dele é a rua B da quadra 9 do loteamento do bóstico então colocaram pó de pedra lá no barro de Zé Gonçalves mostra para mim por favor vamos ver aqui rapidinho ainda tem uns minutinhos ali olha só o que fizeram lá no Zé Gonçalves ele falou rapaz vou mandar as fotos para vocês se fizesse isso na minha rua eu botava a mão para o céu e agradecia botaram um pó de pedra nessa rua aí na rua Dionísio lá atrás do campo de futebol botaram esse pó de pedra aí ele falou se fizesse isso na minha rua eu já estou satisfeito porque a minha rua é uma droga essa aí é a rua pequeno Batista que sobe ali da rua da Cadezaura lá em cima tem um esgoto que está ali horrível já falei com várias pessoas e até hoje ninguém fez nada eu não sei o que estão esperando estou botando aqui senhor prefeito para que o povo veja e que o senhor se interessa mandar consertar o mais rápido possível estou mandando esse recado para o senhor inclusive a rua desse meu amigo que falou da rua B da quadra 9 do loteamento do porto de bar ele pediu que o senhor colocasse pelo menos um pó de pedra na rua da casa dele ele ia ficar satisfeito então estou pedindo ao senhor também eu voto no requerimento de hoje eu voto no requerimento de hoje dois milhões de quanto? vá? vai? requerimento de urgência eu voto no requerimento de urgência para aprovar esses créditos hoje ainda mas também eu cobro eu cobro também eu voto ajudo e cobro mas eu estou ajudando não sabe o que? porque o que ele está pedindo aqui é só uma mudança de fonte que o dinheiro já tem ele tem 42 milhões e pouco do royalty que é um acesso de arrecadação e esse dinheiro já está lá parado ele precisa de pagar fornecedores precisa de pagar algumas ações da rede ligada na educação ele não está tirando de lugar nenhum de saúde de loteamento de calçamento ele não está tirando ele está só mudando está só pegando autorização pedindo autorização a essa casa para que votamos requerimento de urgência para que ele faça esses pagamentos a esses fornecedores da educação então eu voto no requerimento de urgência porque não tem nada de errado isso aqui não tem nada de errado é só para mudar de uma fonte para outra então senhora presidente essas minhas explicações e é o que eu falei o nosso vale botou na tela os senhores viram obrigado obrigado eu cobro também eu voto a favor do requerimento de urgência que nós vamos ter que ter uma extraordinária daqui a pouco para poder nós exalar aí como dizia nosso presidente Sacasa Cacalho o requerimento de urgência e aí nós vamos voltar para que nós possamos votar esse crédito de 2 milhões e 500 e de quanto para não errar 2 milhões e meio não vamos nem vamos falar certinho para que o povo saiba quanto quer é isso mesmo e como é que mandaram uma para mim aqui de 2 e 548 então tem alguma coisa errada devolvo de novo o que que houve opa vamos sentar e ver isso aí que o povo está de olho na gente uma parte vereador pois não por favor para não ficar dúvida me explica para não ficar dúvida o excesso esse 2 milhões e 548 mil 931 reais e 22 centavos foi o excesso de arrecadação excesso de arrecadação sim mas dentro desse valor de 2 milhões e 548 mil a prefeitura precisa de 2 milhões e 427 mil e 500 só para esclarecer a vossa excelência não tem nada errado não obrigado obrigado é isso aí está vendo aí é isso aí então os senhores entenderam agora agora está explicado me mandam dois aí eu fico bem confuso é 2 milhões e 500 de 48 mil ou é pode rir pode rir que você você pode você pode você vai ser a futura aí você vai vir para aqui também se eu estiver aqui vou te ajudar muito vou te ajudar muito está certo isso aí está explicado então 2 milhões e 428 mil foi 2 milhões e 548 mil foi excesso de arrecadação isso aí agora está entendeu então senhor presidente o que que acontece nós vamos votar requerimento de urgência nós vamos porque eu não tenho nada errado nós só estamos mudando de uma fonte para outra que ele precisa desse dinheiro na fonte 49 para poder pagar os seus fornecedores e é da área da saúde nós não podemos deixar saúde não desculpa da educação nós não podemos deixar a educação parar já vê que agora vai vir aí o final do ano e está todo mundo aí esperando alguma coisa boa que aconteça no final do ano para eles e o que pode a única coisa boa que pode acontecer para eles é eles receber o que é deles e o que é de direito está aí então as minhas palavras está explicado está feito o convite e temos uma reunião hoje após essa sessão extraordinária estão todos os vereadores convidados desde a semana passada para que nós tratamos do orçamento do ano que vem por favor não perca loa é loa é loa vá vá ele não quer falar não quer não ele prefere ficar quieto mas é para tratar do orçamento interesse do povo para o ano que vem duas horas da tarde eu acho que a gente vai estar já livre para poder nos reunir e tratar do interesse da localidade do município e do nosso futuro 2020 que está chegando chegando sua vez chegando sua vez para deixar ficar tranquilo você está quase em casa amém obrigado senhora presidente boa tarde a todos fique com Deus convido o vereador Josué Pereira tempo regimental de 15 minutos passo senhora presidente então nesse momento coloco em votação autorização para passarmos para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental vereador Adiel da Silva Vieira presente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes presente vereador João Carlos Souza dos Anjos vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos presente vereador Josué Pereira dos Santos presente vereador Miguel Pereira de Souza presente vereador Neemias Rodrigues Lopes presente vereador Milton César Alves de Almeida presente vereador Valmir Martins de Carvalho presente senhora presidente feita a chamada e a número regimental havendo número regimental coloco em votação requerimento de número 7 barra 2019 em votação aqueles que forem favoráveis coloco em votação requerimento de número 7 número 7 não é o requerimento de urgência especial número 7 barra 2019 referente ao projeto de crédito suplementar então aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por seis votos e um voto contrário então suspendo a sessão por 15 minutos para as comissões redigirem o parecer em conjunto está suspensa a sessão para as comissões Obrigado. 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 E aí 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 E aí